Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre adubação. Não vou dar aulinha sobre adubação, mas eu vou mostrar como eu faço a minha adubação aqui em casa. Desde o vídeo anterior, ano passado, muita coisa mudou, aliás, tudo mudou desde o ano passado. Então eu tô aqui hoje pra contar pra vocês como eu faço a minha adubação. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra inserir as notificações. Tô esperando vocês aqui. E toda vez que eu mandar vidinho, aparece o vídeo arco-íris de orquídeas lá no seu e-mail. Dá like no vídeo, compartilha com seus amigos e me segue nas redes sociais. Tá aparecendo aqui no cantinho arco-íris de orquídeas lá no Instagram. O Instagram é o lugar onde acontece, tem foto todo dia, muita novidade, preview do que vai acontecer aqui. O Instagram bomba arco-íris de orquídeas, tô te esperando lá. Vamos falar sobre adubação, vou contar pra vocês como adubou minhas plantas, roda a vinheta. Pessoal, que delícia! Dia chuvoso, não sei se dá pra ver, mas tá chovendo e eu tô aqui no orquidário pra conversar com vocês sobre adubação. O que eu tô fazendo de adubação. E eu posso falar que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Porque no vídeo anterior, no primeiro vídeo de adubação que eu fiz, eu usava muita coisa, né? Uma loucura, muita, muita coisa, muita coisa. E tava chato, porque tinha que ficar intercalando, não sei o quê. Enfim, eu queria simplificar as coisas, eu queria fazer as coisas o mais fáceis e tranquilas possíveis. E foi daí que eu vi um vídeo do Fábio Bucchili, do Orquídeas em Ação, falando sobre o Ferti Plus. Ele tava com o dono do Ferti Plus. Eu esqueci o nome do dono do Ferti Plus. É um senhor. Falou do produto e eu falei, hum, isso é legal, porque é bem completo, tem tudo o que eu preciso e vai me poupar muito trabalho. Aí eu comprei o Ferti Plus. Está aqui, comprei logo, ó, fiz a louca, comprei 5 litros de Ferti Plus. O Ferti Plus, ele é bom por quê? Ele tem o NPK tradicional, que é o N de 3,3, o P de 1,0, o K de 3,6. Nitrogênio, fósforo e potássio, é isso? Eu não tenho certeza, mas é isso. Mas ele tem, além disso, ele tem cálcio a 2,0 e magnésio a 0,5. Mais os micronutrientes. Então ele tem nitrogênio, fósforo e potássio, tá certo? Nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Já tem o enxofre aqui. Ferro, manganês, esses são os micronutrientes. Ferro, manganês, cobre, zinco, couro, sódio, cobalto, molibdênio e alumínio. Gente, isso daqui é completíssimo, ó. É completíssimo. E aqui, ó. Diluição, 4 ml por litro semanalmente. Manter protegido da luz e calor. Aí, entra a questão. Eu tenho vandas e vandas precisam de mais adubação. São plantas grandes, são plantas robustas, raízes grandes, raízes grossas, crescem rápido. Enfim, precisam de muita luz. Então acaba que a vanda consome mais adubo. Ela precisa de mais adubação e uma adubação completa. Aí eu perguntei, eu comprei pelo WhatsApp. Eu perguntei, eu tenho vanda, como é que eu faço? Aí o senhor falou pra mim assim, pras vandas você faz 6 ml por litro d'água. Mas aí eu pensei assim, se eu fizer uma adubação pra vanda em todo mundo vai ficar demais. Se eu fizer uma adubação como manda o rótulo pra todo mundo, pode ser que as vandas fiquem de menos. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi fazer 5 ml por litro d'água. Porém, o que é que eu faço? Eu faço mais diluído. Eu faço 15 ml de adubo. Então eu boto 50 ml de fértil luz. O certo seria colocar 75 ml. Mas eu boto 50. Aí, eu sei que essa matemática não faz sentido, mas eu preferi fazer assim. Fazer mais diluído. Eu faço toda semana. E eu vou complementar. Complementa com o quê? Eu complemento com o queridinho, o famosinho, o incrível C.A.C.R.O.P. Ó, C.A.C.R.O.P. é o complemento. O C.A.C.R.O.P. ele só tem potássio, zinco, potássio e zinco e as algas marinhas que fazem o efeito dele. Então, assim, eu dou uma complementada com o C.A.C.R.O.P. Tá? Como eu faço? Eu faço 15 ml de adubo. Então, eu boto 50 ml... Gente, eu faço 15 litros de adubo. 15 litros de adubo porque dá inteiro. Então, eu boto 50 ml de Ferticlus e boto 10 ml de C.A.C.R.O.P. Então, fica menos de 1 ml de C.A.C.R.O.P. para cada litro de água. Tá bom? Fica tipo 0,75 ml para cada litro de água. Eu não faço mais fraco porque tem as vandas. Mas, o que que acontece? As minhas plantas penduradas aqui em cima, elas recebem mais luz. Então, elas recebem esse adubo direto. As plantas da arquibancada, das prateleiras, elas só recebem adubação que cai nelas. Eu não jogo adubo nelas. Só cai o respingo das plantas de cima ou então a névoa que cai mesmo naturalmente em cima delas. Então, meio que eu não adubo... A adubação delas vai indiretamente. Então, eu meio que consigo compensar esse adubo nelas. Se vocês forem botar na ponta do lápis, tá mais diluído do que a indicação. Se eu fosse fazer 4 ml de Fertigruz por litro... Vamos fazer aqui a ponta. E o celular que não liga? Pronto, vamos fazer a ponta. 4 ml, 4 vezes 15. 4 vezes 15. 60 ml. Eu uso 50 pros 15 litros de água. Então, aqui, vamos dividir... Vamos zerar. Dividir 10... Vamos dividir 10 por 15. Então, dá 0,66 ml de Ciacrop por litro de água. Então, tá mais diluído do que o indicado. Então, tá perfeito. Não tenho raiz queimada, não tenho planta salgada, não tenho nada. As plantas estão lindas, estão maravilhosas, estão saudáveis. Se apodrece alguma planta é por excesso de chuva, porque esse verão foi fora de controle a chuva. E eu tô bem feliz. O máximo que eu faço extra é o Osmocote. Que quando eu replanto, eu boto umas 10 a 15 bolinhas no vaso, perto das raízes. Ou então eu faço trouxinha. E é basicamente isso. Minha adubação é resumida entre o Fertiflus e o Ciacrop. Quando eu faço uma vez por semana e eu não me preocupo em fazer certinho. Por exemplo, se tá chovendo, normalmente eu faço as segundas ou terças-feiras. Se tá chovendo na segunda ou terça-feira, eu não me importo em pular uma adubação. Porque como eu faço uma adubação completa, na próxima eu pular uma semana não vai me fazer diferença. Entendeu? E é assim que eu tenho feito. E é assim que tem dado certo. Eu uso meu pulverizador elétrico. Que o card aqui tá aparecendo pra vocês. Vocês viram o vídeo do pulverizador. Gente, ó, minha vida facilitou, sabe? Eu só misturo, jogo tudo no pulverizador e em 20 minutos, meia hora, tá todo mundo adubado. Beijo, tchau. É isso que eu tenho feito. Bom, gente, é basicamente isso. Não tem mais o que falar. Eu rezo, ó. Escureceu, né? É porque tá bem cinza, bem chuvoso agora. Mas é isso, pessoal. Não tem segredo. Não tem problema. Aqui embaixo, no box de informações, eu vou colocar o link do vídeo do Fábio Bufilli. Que no vídeo dele tem o contato do senhor da Fertibus. Pra vocês entrarem em contato, pra vocês procurarem. Eu indico, eu gosto, tô satisfeito. Satisfeitíssimo. Não tenho o que reclamar. Fertibus combinado com o Ciacrop. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Me facilitou a vida. Minhas plantas tão bonitas, tão saudáveis, tão brotando, tão crescendo. Nada o que reclamar. Tá bom, pessoal? Me contem. Eu quero saber como vocês adubam suas plantas. O que que vocês usam. Como vocês adubam. Me conta tudo. Eu quero saber como vocês cuidam da adubação das plantas de vocês. Tô curioso, tá bom? É isso. Obrigado por assistir. Um beijo e até mais. Tchau.